Eu creio que você já está sabendo que o governo do PT, o governo da corrupção, teve uma vitória extraordinária lá na Câmara do Deputado, no plenário, onde for aprovado ali a reforma tributária do governo Lully, onde vai vir a taxação de todos os alimentos, das coisas, e também mais imposto para o bolso do brasileiro. Veja só aqui, gasolina sobe além do esperado. Vai a 6,19 centavos e surpreende brasiliense. Aqui em Brasília, olha só, assusta não só os clientes, o aumento dos combustíveis, mas também os funcionários dos postos de gasolina. Até eles estão assustados. Então, veja só, o que vem com a reforma tributária? Que agora eles têm todo o direito, pela lei, de aumentar, colocar imposto mais caro para o povo. aprovado pelos deputados. Então, se você gostou do meu vídeo, curte, compartilha, deixe aqui também o seu comentário.